Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Esse atacante aí é o Norberto Briasco, beleza? É um atleta de 28 anos, beleza? Ele é de 96, ele tem nacionalidade armênia, né? E nasceu em Buenos Aires, né? Ele é jogador da seleção da Armênia, viu, mano? O cara nasceu na Argentina, mas joga pela Armênia porque tem parentes lá, né? E assim, pessoal, lá no Boca Juniors ele não deve ficar pra próxima temporada Lembrando que lá a temporada acaba agora no meio do ano, né? Então, tipo, quando abre a janela de transferências, né? Ele já deve meter o pé O Boca Juniors vai mandar ele embora Assim como o outro também, que é o Benedetto, né? Só que o Cruzeiro tá de olho no Briasco mesmo aí Pelo valor, né? Que, pô, ele vai sair E, pelo que parece, seria uma boa oportunidade de mercado Ele que tem 500 mil euros, né? O seu valor de mercado hoje Que seria uns 3 milhões, 3 milhões e meio de reais Mas, assim, pelo que parece, não precisaria pagar, né? E seria aí meio que um achado do Matos Seria mais ou menos assim, beleza? Galera, antes de continuarmos Deixa o like, se inscreve Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse nome Se você acha que seria aí um nome interessante pro Cruzeiro Cara, eu acho que não Sabe? Eu acho que não seria aí um nome interessante não Mas vamos ver, né? Porque lá ele não tem jogado tanto A gente vai falar sobre isso pra vocês Por que, pessoal? Informação aí do El Crack Deportivo Que é um periódico, aí, argentino Um jornal, aí, de setoristas argentinos Que acompanha equipes, né? No Campeonato Argentino Trouxeram a informação, aí, de que o Cruzeiro Tá de olho, né? No Norberto Briasco Ele apareceu aí no radar do Cruzeiro, aí Pra essa próxima jogada de transferência Essa equipe de Belo Horizonte tem um atacante Na pasta, aí, né? Pra negociar O Cruzeiro que voltou sua atenção pra Briasco Que há algum tempo perdeu muito espaço no Boca Juniors O atacante, com passagem pelo Huracan Acompanharia, aí, o Benedetto em sua saída, né? Lembrando, o Benedetto não vem pro Cruzeiro Mas o Boca Juniors tá querendo se livrar, aí, dos dois, né? É... E assim, pessoal? O... Meio que... A prioridade do Boca, como é o Norberto Briasco, né? Meio que enfrentando o mercado de transferência de Ju É vendê-lo, né? Os caras não querem ficar com ele, aí Querem vender o jogador, né? E o ex-Huracan pode vir pro Cruzeiro E... É claro, né? O Boca já tem, aí, nomes pra se reforçar Mas tá meio que pensando, aí É... Já no seu substituto E... Informações de lá, galera É de que o Norberto Briasco Ele não correspondeu às expectativas no Boca Juniors Ele que chegou ao Boca vindo do Huracan Em meados de 2021 A pedido do Miguel Angel Russo E o atacante disputou 55 jogos Onde marcou só 4 gols e 3 assistências O cara é atacante Marcou 4 gols em 55 jogos E deu 3 assistências Não foi nada bem, né, mano? Isso aí não foi nada bem Mas lembrando O Briasco é ponta direita Não é centroavante, né? Ele faria, aí, a ponta direita no Cruzeiro E, mano, quem sabe daria certo, né? Eu acho que, pô, pode ser, aí É... Meio que um negócio interessante, né? E informação, né? De que o Norberto Briasco Ele deixaria o Boca em curto prazo Onde, além de ser procurado pelo Cruzeiro O Cruzeiro teria, aí, a concorrência Do Vasco e do Tijuana, né? E, claro Vamos ver se ele aceitaria, aí, o projeto Do Alexandre Matos, né? E, lembrando, né? O Cruzeiro já tem um monte de manitos aí, né? Mais um, né? Ele seria muito adaptável Eu acredito que ele se adaptaria muito fácil Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou do vídeo Deixa o like Se ainda não for inscrito aqui no canal Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí